Que delícia, hein? Muito bom, galera! Só tem umas pedras no fundo ali, tem que ter cuidado, mas é uma sensacional! Valeu! Saí da água, minhas filhas aqui, minha filha e a Tamir estão aqui atrás de mim. Agora a gente vai seguir aqui por baixo, pelas pedras. Olha o visual, olha o cenário. Já já nós vamos chegar lá na praia, ali. A Praia do Peró já é logo ali. Só que antes tem uma outra gruta também, uma coisa que também praticamente quase ninguém conhece. Uma gruta maneiríssima aqui que dá pra tirar belas fotos. Nesse mesmo vídeo que eu fiz com a minha filha mais velha, a gente tirou fotos de dentro da gruta pra fora. Uma coisa sensacional. Olha que lindo! Resumindo, você pode ir tanto por cima como aqui pelas pedras. E assim, as pedras, né? Batendo muito sol, estão bem quentes. E isso aqui machuca o pé pra caramba. Esqueci o nome disso daqui. Não sei se é marisco. Acho que é marisco o nome. Ó. A gruta é logo aqui, ó. Deixa eu logo ali pra filmar essa gruta. Ó, fujam de pisar. Pisa só um pedaço na parte aqui mais escura, mas já cai logo pra essa pedra aqui, hein? Esses mariscos aí pra não machucar o pé. Eu, ao menos, sou assim, gente. Eu, quando eu venho pra um lugar paradisíaco, de praia, eu, na verdade, eu gosto de desbravar tudo. Porque fica quase um passeio incompleto. Você fala assim, ah, fui pra Praia do Peró e Praia das Conchas, tá? Mas vi o restante das vistas lindas que tem de lá, mirante. Ah, não. Aí veio meia vez. Olha isso aqui. Olha essa gruta. Que coisa linda. E ela tem umas pedras diferenciadas ali dentro dela. Ó, deixa eu... Ó, a água vem até aqui, ó. Eu vou pular, hein? Pulei e vou lá dentro dela. Aí o certo é você tirar foto de dentro da gruta pra fora. Se você tirar daqui pra lá fica escuro. Vocês vão ver só quando eu entrar... Como é que eu virar lá pra água, como é que fica lindo. Olha isso. Olha essas pedras aqui. Caramba, ela é impressionante. Aqui é um tipo de pedra, né? Da rocha. Agora, olha essas pedras que vem descendo diferenciadas. Outro tipo de pedra. E aí forma tipo um desenho que parece que foi encaixado. Agora olha o visual. Olha lá minha filha. Olha isso, galera. Caramba. Lindo demais. Nós vamos tirar algumas fotos aqui. E eu já já eu volto. Espetacular, né? Mas deixa eu só virar aqui pra mostrar pra vocês. Aqui, faz um caminho maneiro. Olha isso. Parece três aqui, ó. De pedras diferentes. Parece que foi artesanato que fizeram. Na verdade, nosso artesão, né? Nosso criador. Ele que prepara tudo isso aqui lindo. Pra gente. Que a gente fica até de boca aberta assim. Sem acreditar como que isso chegou até aqui. Espetacular, né? Olha o visual. Luxo. E já volto. Tá filmando. Mas é incrível. Como se fosse foto. Vem. Vem pra mim. Vem pra mim. Vem pra mim. Tá gravando lá. O vídeo já tá rolando. Vem cá, menino. Tá com o vídeo. O vídeo já tá rolando, né? Vem pra mim. E aí, galera. Viram? Viram como é que a imagem fica linda demais? Sensacional. Sensacional. Vem pra cá. Agora nós vamos partir. Elas vão continuar aqui, na verdade, tirando fotos. E... Já, já. Agora eu vou dar seguimento pra voltar pra praia. Mas é um paraíso escondido, galera. Ó. Olha aí que maravilha. A água. Espetáculo da terra. Olha lá. Elas continuam ali nas fotos. Vou aqui em cima. Olha lá o cenário. Eita, já estão chegando na praia. Que lindeza, galera. Aí, ó. As fotos aqui. Vamos partir já. Lá na areia eu encerro o vídeo. Vou subir todas as pedras aqui. E lá eu volto. Tamo junto. Canal Roberto Mendes. É luxo, galera. Olha aí. É maravilhoso. Isso aqui é Cabo Frio. É região dos lagos. É Rio de Janeiro. É Brasil. Vamos, Brasil. Olha lá. Uma mão ajudando a outra. As primas se ajudando. E, ó. Eu falei que ia voltar lá, né? Mas eu tenho que mostrar o trajeto. Aí. Uma descidinha. Tem que dar uma abaixadinha aqui, hein? Ó. Ó. Vou dar uma abaixada aqui, ó. Apoiar a mão aqui. Mais uma grudinha aqui, ó. Pequenininha. Eu vou ajudar elas aqui. Vem, me dá a mão. O ideal é se abaixar. Mas já que eu tô aqui, eu ajudo vocês. Vem mais aqui assim, ó. Faz força mesmo na minha mão. Isso. Agora deixa eu ir na frente aqui. Ó. Vai ter que dar uma abaixadinha aqui, ó. Ó. Apoia a mão aqui, ó. Apoiando de novo pra descer, ó. Olha lá. Olha a raíssa. Por aí não, filho. Era só fazer isso aqui. Quer vir de novo, tá, menino? Te ajude aqui. É porque vocês estão muito achando que tem que ficar só em pé. Não. Tem hora que tem que dar uma abaixadinha. Me dá o celular. Vai. Apoia. Isso. Isso. Como faz essas trilhas assim, não necessariamente tem que ficar o tempo todo em pé. Tem hora que você tem que se abaixar. Então, vindo dali, o vídeo acabou sendo interrompido. Eu esbarrei com o dedo aqui. Achei um ofurô, galera. Eu vou entrar nesse ofurô aqui. Minha filha vai filmar daqui de cima pra mim. Ó. Eu vou mergulhar aqui. Que delícia, galera. Calma aí. Galera. O ofurô do Roberto Mendes. É tudo meu. Olha que delícia, galera. Olha isso aqui. Tá cheio de peixinho. Olha isso. Ai, papai. O pai tá on. Uh, galera. Olha isso. Muito bom. Vem pra cá. Vem pra Cabo Frio, galera. Só pro canal do Roberto Mendes. Vamos ver essas loucuras e aventuras. Olha isso. Que maravilha. Uou. Que delícia. Muito bom. Ai, a borda infinita. Olha o ângulo ali, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, na íntegra. É borda infinita. Olha isso. Olha aqui. Quase borda infinita lá, ó. Ó. Que isso. Transparente. Olha lá. Conta o peixinho. Mergulhei com um monte de peixinho dentro, ó. Olha quantos tem aqui. É luxo, galera. É luxo. Eu paro. Eu só mostro coisa maravilhosa pra vocês. Não é possível. Não é possível. É tudo sensacional. Vem, meninas. Vem que vem. Porque a satisfação já foi completa. Agora já estamos chegando ali na praia. É muita luxúria. E o melhor. Não trouxe nem carteira. E é de graça. Aí. Isso é vida, gente. Isso é viver. Ó. Fui em prainha deserta. Gruta. Aí. Outro ofurôzinho aqui, ó. Fui em ofurô. Trilha. Pedras, né. Olha isso. O que mais vocês querem? Aí. Que sensacional. Vou esperar elas ali, ó. Elas estão vindo. Vou esperar elas. Vou retomar o vídeo. Lá, Maria. Eu encerro. Uhul. Então. Já esperei elas. Minha filha já até disparou lá na frente, ó. Tamires tá vindo aqui. Aí. Tamires hoje eu dei uma suadeira na Tamires. Hoje, hoje a sola do pé dela de noite vai pegar fogo. Vou ajudar ela aqui. Calma aí. Olha que linda aqui. Formou a piscininha aqui, ó. Terra firme. Aí, ó. Chegamos aí, ó. Ó. A piscininha que forma aqui, ó. 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 Olha aqui. Que luxo. Calma aí. Tem umas pedras por aqui. Ó. Aqui, ó. Uma pedra bem aqui na minha frente. Calma aí. Ih. Agora encheu de água aqui, ó. O cerro seria ter ido ali por cima. Cuidado que tem um pedregulho bem aqui, ó. Passa por aqui. Vou mostrar pra ela. Olha lá. Isso. Agora que é bom pra cá, faz. Isso. Que tem umas pedras aqui, ó. Se não é uma... Quase tem uma topada nessa. Ufa. Ufa. Ufa, Tamires. Pessoa que não fosse conseguir, ó. Conseguiu. Ah. Que aventura, galera. Agradecendo a vocês aí, ó. Pela audiência. Mas valeu a pena, hein, Tamires. Todo esforço valeu a pena. É isso aí, galera. Um beijo no coração de vocês. Valeu. Falou. Tchau. E... Fui. Quem vem, ganha. Quem não vem, perde. Fui. Quem vem. Quem vem? Iram.